Fala rapaziada, tô me vendo todo engumadinho aqui, diferente de como eu produzo os vídeos, num cenário diferente, porque semana complicada e de trabalho, muito trabalho na produtora, mas eu não queria sumir, então resolvi me adaptar, fazer um vídeo aqui da webcam pra gente poder conversar principalmente sobre essa questão do técnico. Essa indefinição de quem vai ser o novo técnico do Atlético pra 2020, tá atrapalhando muito o clube, tá fazendo esse planejamento que seria mais antecipado que os concorrentes, por causa do título da Copa do Brasil, ficar realmente muito atrasado. Isso vem criando um certo temor pelas pessoas ligadas ao clube, torcedores, até pessoas de dentro já tão preocupadas com o que pode acontecer com o ano do Atlético, com esse planejamento acontecendo tão tardiamente. E eu queria explicar mais ou menos pra vocês o cenário que o Atlético se encontra no mercado de negociações, tanto brasileiro quanto de fora do país. O Atlético é um time que não tem a grana de Flamengo, de Palmeiras, até de outros clubes como o Grêmio e o Inter, que são clubes mais ricos, que tem um poder de investimento muito grande, de investir 600, 700 mil num treinador, e também não é um clube fodido. Os outros clubes sabem a situação financeira do Atlético, que é uma situação financeira tranquila, de venda constante de jogadores, de prêmios de competições por causa de títulos. Então os outros clubes sabem que o Atlético vive talvez sua melhor fase financeira na história. Por isso, negociam de maneira árdua com o Atlético. Isso bota o Atlético numa posição realmente muito difícil no mercado. Por exemplo, pegar o caso do Pesolano que aconteceu ontem. O Pesolano era um técnico que era dado como certo no Atlético. O empresário já tinha assinado positivamente pra negociação, o treinador já tinha assinado positivamente pra negociação, e só que chegaram os dólares mexicanos, que o Patioca demitiu o Palermo, o Atlético não eleva muito suas subidas, o Atlético é um time muito pé no chão nessas propostas. Eu acho que isso é uma das grandes razões pro clube estar conquistando títulos, é a disciplina da diretorinha, e não fazer grandes loucuras, como pagar 700 mil no Thiago Nunes. E acabou que a negociação com o Pesolano não aconteceu. O cara foi pro México. Agora, existem outros nomes que eram vistos como possíveis nomes pro Atlético, mas estão muito valorizados, pediram 200 mil dólares, 250 mil dólares. O BKCS ainda é um caso que pode acontecer, mas o Heinze parece que subiu no telhado. O Ariel Roland é outro cara que tá muito valorizado também. Então esses técnicos argentinos da moda, que estão em evidência, realmente estão muito valorizados, eles não devem abrir negociação por um valor que o Atlético esteja disposto a pagar. Isso é muito importante. É o valor que o Atlético está disposto a pagar, é um valor que faz qualquer um ter uma vida maravilhosa em qualquer lugar do mundo. Só que o mercado do futebol realmente está muito inflacionado e não é só no Brasil, na América do Sul também. Por exemplo, o caso do Thiago Nunes. O Thiago Nunes tinha tudo acertado com o Atlético. Não caiu nesse papo que o Atlético não valorizou o Thiago Nunes. O Atlético ia fazer a melhor proposta que já fez na história pra um técnico. Ia fazer pro Thiago Nunes com uma porcentagem enorme na premiação, acreditando que o clube ia continuar com esse sucesso, de conquistar títulos, de conquistar vitórias. E mesmo assim, ele preferiu ir pro Corinthians, porque o Corinthians não tem estrutura, o Corinthians não tem um elenco definido, o Corinthians tem dívidas, o Corinthians tem um processo eleitoral vindo aí muito complicado. Mas o Corinthians tem 600, tem 700 mil reais pra oferecer pro Thiago Nunes. E isso acabou seduzindo o técnico e isso vai acabar seduzindo a maioria dos profissionais. Tem que ser um profissional muito diferente pra optar por um projeto do que por grana. Porque a carreira de técnico, de jogador é curta e a maioria das pessoas acabam optando por ganhar mais dinheiro. Então, por isso que tem que se valorizar um Rony, por isso que tem que se valorizar um Bruno, que já chegaram propostas maravilhosas pra eles e eles resolveram não ficar. Entendeu? Isso só mostra também como o elenco do Atlético é cobiçado. É um elenco que, por exemplo, se existia alguma possibilidade de renovação com o Tony Anderson, não existe mais porque o Grêmio vê o Atlético como grande concorrente pra Libertadores no ano que vem. O Atlético tirou o Grêmio da Copa do Brasil e você reforçar um jogador, e você reforçar com um jogador tão importante como o Tony, um time que pode te eliminar, um time que pode fazer uma campanha tão boa como você, é impensável por esses principais clubes que tem muito elenco e não utilizam todos, principalmente com jogadores com potencial. Por exemplo, falar o caso do Palmeiras pra vocês, o caso do Veiga. O Palmeiras sabe que o faturamento do Atlético é o maior faturamento da história. O Palmeiras sabe que a situação financeira do clube é boa. Não vai reemprestar o Veiga. Agora é venda. Se o Atlético quiser realmente a volta do Veiga, acho que nem vai investir tanto. Até porque outros clubes chegaram. O Bahia chegou. Esse é um grande exemplo. O Palmeiras. Ver dois clubes bem estruturados. O Atlético mais estruturado que o Bahia e o Atlético mais vitorioso que o Bahia. Mas o Bahia fazendo um caminho legal de estruturação do clube, de pagando salários em dia, você acha que ele vai preferir emprestar um jogador como o Arthur, que tá lá pra quem? Vai querer emprestar um Veiga pra quem? Vai querer emprestar um Johan pra quem? O Atlético hoje é temido. Isso também é um fator extra no mercado. Ou seja, você não vai reforçar um adversário que te bote medo, que possa te eliminar, que possa te dar muito trabalho. Então o Atlético vai ter que gastar mais dinheiro ainda levando esse critério em consideração. Aí você tem esse elenco cobiçado, você tem essa dificuldade de negociação. Isso vai transformar o mercado do Atlético numa verdadeira incógnita que acho que nem quem tá lá sabe o que pode acontecer. Mas o que o torcedor tem que entender, o que o torcedor tem que botar na mente, talvez o grande motivo desse vídeo, é que o mercado é cruel. E se o Atlético ceder as tendências megalomaníacas do mercado, o clube vai sair de uma rota muito bem organizada que vem traçando. Ou seja, é melhor ter pé no chão nos investimentos, é melhor confiar numa estrutura que já vem dando frutos, uma estrutura bem formada. É melhor você apostar no jogo cap com um treinador jovem como o Eduardo Barros do que você pagar uma loucura em grandes treinadores sem a certeza que vai dar certo. Se você não tem a certeza que o Eduardo vai dar certo, você também não tem a certeza que um cuca da vida daria certo. Isso é muito relevante, porque o investimento seria muito maior, o custo seria muito maior, e esse custo pode sair muito mais caro no futuro. Então é isso, rapaziada. Eu fiz esse vídeo muito para passar calmo. O Atlético sabe o que está fazendo, o setor de inteligência do Atlético é muito potente, o setor de inteligência do Atlético é muito... trabalha muito e sabe o que está fazendo. Se o Atlético ainda não tem um treinador, é porque o mercado é louco. Eu estou procurando palavras para não me expressar mal, mas o mercado é louco, o mercado foge de qualquer realidade, e o Atlético não vai fugir dessa realidade. Preocupa não ter técnico ainda? Preocupa esse planejamento atrasado? Preocupa. Mas isso vai se resolver. O Atlético tem uma base muito boa, o Atlético tem o jogo cap. Eu acho que isso vai ser só uma questão de tempo para um profissional de qualidade chegar e entender rapidamente, porque acho que isso é necessário. Não dá para você trazer um profissional que queira se sobrepor ao jogo cap, como foi o caso do Diniz e deu completamente errado. Se esse profissional chegar aqui entendendo o papel dele, é mais uma engrenagem de algo maior que está acontecendo e acontecendo muito bem. O Atlético tem tudo para ter um ano vitorioso. Mas realmente, esse mercado está sendo muito ingrato com o Atlético, a posição do Atlético no mercado é mais ingrata ainda. Espero que tenha entendido, espero que o vídeo tenha ficado claro, porque realmente é complicado explicar para vocês. Ah, por que o Atlético não paga um salário condizente com os principais clubes do Brasil? Porque o Atlético quer ser um clube financeiramente correto. Esses clubes, vocês viram aí o Cruzeiro, o que aconteceu? Daqui a pouco é o Palmeiras. O próximo a estourar, afirmo para vocês, é o Palmeiras. O Flamengo é diferente. O Flamengo tem uma marca de 40 milhões de consumidores para mais. Então, existem outros fatores, por exemplo, o apoio da mídia, que a gente sabe que o Atlético não tem proporcionalmente a esses grandes clubes. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Deixem like, deslike, comentário. E... Hoje, acho que a palavra-chave para o Atlético é paciência. Dando paciência, tudo vai dar certo. Tchau. 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 Tchau.